Fala Famil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, a gente tá chegando aos 16 mil, ou a gente já chegou, então a gente tá chegando aos 17 mil É que eu não sei, né mano, se bateu a meta ou não na data que eu tô passando esse vídeo Mas fica de reserva aí, né mano, a gente tá chegando aos 16 mil, então igual se inscreve aí, mano Independente do número, se inscreve aí, que vai ajudar demais Enfim, hoje vai ser um vídeo diferente, são vídeos que ninguém consegue assistir até o final, mano Então vamos lá, se a gente vai conseguir assistir Mano, sei lá, velho, eu já tô... eu não sei, mano, mas enfim, vamos ver o que que dá, vamos ver o que que dá Quem me deu essa ideia de vídeo foi o Michael Kuster Valeu, mano, tô te copiando aí Zoeira, zoeira parte, mas o cara fez esse vídeo, mano, eu falei tipo, uau, pra que que eu não faço igual? Enfim, é nóis, mano Enfim, vamos mudar aqui pra tela de react Dá os créditos pra página, vídeos que eu não consigo ver até o final, mano Enfim, vamos mudar aqui, ó, primeiro Pera aí, vamos se concentrar Vamos voltar tudo aqui E eu não entendo a moral, mas vamos lá Família? Tá gostosinho, família Tá ouvindo barulho? Ai gente, que sede Foi mais, doutor Ó Lembrei, mano, esse vídeo É o que tipo... Ele ganhou a planta no BBB, tá ligado? Daí falaram tipo, planta faz assim Assim Mano, cagaram pra ele, tá ligado? Mas enfim, vamos ver os a seguir aqui, ó Espero que eu não tenha direitos autorais Mano, lembrando que o título do vídeo é Vídeos que eu não... Ninguém consegue assistir até o final, mano Eu já quero tirar, mas vamos lá mais um pouquinho Ah não, mano, vai se catar O vídeo não tá nem na metade, mano Pra vocês terem uma noção, ó Não tá nem na metade, mano Deixa eu... Não dá pra mostrar pra vocês aqui Eu vou deixar aqui, ó Aí, ó O vídeo não tá nem na metade Eu já quero, sei lá, mano Bater a cabeça numa quina e... E agradecer por não ter feito isso Mas enfim, mano Horrível demais, gente Isso é louco, mano Não sejam esse tipo de gente, mano Cantem bem, sei lá, velho Mas enfim Tô arrumando sim Tô arrumando a tela no meio do vídeo Mas cara, que horror Vamos ver o próximo Dificuldade 10 barra 10 Oi Te achei linda Quero te conhecer Não deu certo Cara, que escroto, velho Nível 10 barra 10, mano Depois dessa tem mais 4 minutos de vídeo, mano Eu nem quero ver isso, velho Enfim, vamos lá Também torna o céu azul Justamente por causa dessas águas Dessas águas que estão aqui em cima Inclusive o sol Quando você vê um dessolarado Se você vê o céu azul aí também É porque o sol está refletindo A luz dele também lá em cima No firmamento E o firmamento Então ele reflete como um grande espelho Por isso que a escritura fala de espelho fundido Que é o firmamento Reflete pra cá Por isso que fica azul Olha que interessante A teoria da terra esférica Não tem como comprovar isso de forma alguma Somente na terra plana Pode-se comprovar isso Também torna Caraca, eu já cliquei em outro negócio Mas, mano, que coisa escrota É terra planista, mano O cara está falando que... Nossa senhora Eu não vou nem explicar isso, mano Foda-se Mas que coisa bizarra, mano Nossa senhora Galera, mano Se vocês estão curtindo esse estilo de vídeo Aí eu reagindo a coisas tipo... Mano, é realmente É vídeos que ninguém consegue assistir até o final, mano Você é louco? Que coisa escrota, mano Enfim Se você está gostando, comenta aqui embaixo E vamos continuar, mano Vamos continuar que é só delícia, mano Esse aqui, ó Dificuldade 7 barra 10 O homem Branco Esse gênero Que é se identificar com o próprio gênero É... Hétero Mano, ele vai começar a chorar, gente É uma ameaça É uma ameaça Ah, velho É bonito Velho Eu não vou assistir mais, mano Não, não Não dá, mano Não dá Mano Ele começa a chorar, mano Não, eu vou ter que avançar, mano Eu vou ter que avançar Ele começa a chorar dizendo que é... Senhora É senhora Não, isso aqui é do senhora, mano Senhora E nem senhora É senhora Nem senhora E nem senhora É senhora Puta que pariu, Filky Cadê a hora que ele começa a chorar, mano Não, eu quero o que ele chora, mano Meu irmão Cara Infelizmente, velho Infelizmente Aí, ó Vai chorar Quem causa isso tudo Que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir Somos nós São os homens brancos privilegiados, velho Somos nós Mano, mano, deixa eu ver repetir isso, mano Pera aí Brancos privilegiados, velho Somos nós Ele vai chorar Que vai atrás Que bate Que maltrado Não, eu entendi A gente, claramente a gente entende o ponto de vista dele Mas é que ficou muito engraçado, mano Tá louco Mais um, mano Dificuldade 6 barra 10 Arroi, taca ali pau, playboy Vai Vamos lá, galera Fuzileiro militar Metreadora preparada É playboy do boné, moçada Vai lá Ô, galera bonita Que porra é essa, mano? Foi fuzileiro militar Metreadora preparada Mano, o cara não Nossa senhora, gente Vamos deixar assim Não tô afim De ver o resto O negócio é Sei lá, mano Vamos pro próximo aqui Eu gosto de anime Tá zoando Jutsu, bola de fogo Ai, ele gosta de anime Ah, não, mano Você gosta de anime? Oh, meu Deus Ele gosta de anime Caraca, mano Acampamento de férias Do Lucas Lucas Luco, não, né Do... Cara, eu não lembro Porra do nome dele, mano Lucas Neto Caralho, mano Vamos ver esse aqui, então Você sabe qual é que é? É o Carlos Geek E aí, galera Tudo bem? Carlos Geek reage Aqui Pra mais uma reação Das bravas, rapaz Vai segurando Hoje temos Monster Bull Luz que eu preciso Vamos que vamos Cara, eu gosto de react Mas que porra foi essa, mano Olha, 16 segundos de vídeo Mano, eu não entendi Você sabe qual é que é? É o Carlos Geek Você sabe que é? Esse Carlos Geek Mano Que porra foi essa, velho E na moralzinha Cara, vocês entenderam alguma coisa? Esse Carlos Geek É mais ou menos isso que ele fez, mano Na moral, olha isso, mano Nada contra Você sabe qual é que é? É o Carlos Geek Mano Tá, eu não vou assistir o resto Mas vamos ver esse aqui Não pisa na minha história Não pisa, não pisa Não pisa, não pisa Perfeito Sai daí Sushi Hum, sushizinho Delício Sushinho Bumbizinho Cara Gente, vamos tentar assistir um último, mano Esse aqui é 9 barra 10 Nova música pra vocês Do famoso Joseph Chan E aí, gente Encerra o nosso vídeo Mano Não tenho pra ser Mano Eu acho que eu mais me irritei com alguns vídeos Tipo esse aí Nossa, chegou me dar uma coisa ruim Assim Não me arrepiei os pelos Que porra foi essa, mano Olha Se vocês gostarem Eu faço uma parte 2, mano Mas assim, ó Não quero fazer parte 2 Que que foi isso, mano? Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like e comenta aqui Se vocês conseguiram O conceito Sei lá, mano Se vocês assistiram esses vídeos até o final, mano Desafio aí vocês Entra na página Vídeos que eu não consigo ver até o final E, mano Duvida Mano, eu não consigo assistir Na moral Nossa, assim É só se me pagar E olha lá ainda, gente Enfim, espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu, falou E fui